Oi meninas, tudo bom com vocês? Então, vocês são bem mesmo? Estão bem de verdade? Estão bem mesmo mesmo mesmo? Não tá triste não, né? Claro que não, você não pode ficar triste Porque você é linda, entendeu? Quando a gente é linda, a gente não pode ficar triste Espero que hoje a sua autoestima esteja lá em cima Porque se não tá, minha filha, vai ficar Com essa sombrancelha que eu vou te ensinar a fazer Fazer não, né? Vou te ensinar a contornar ela e deixar ela linda E eu tenho certeza que você vai arrasar Pra gente fazer essa sombrancelha Pra gente contornar essa sombrancelha A gente só vai precisar de duas coisinhas De um pincel chanfrado E de uma sombra opaca marrom Vou usar essa daqui Esse quarteto aqui tá surradinho Mas eu gosto muito dele Então, bora lá começar Então, gente, pra começar eu faço assim, ó Eu pego a sombra O opaca marrom Que é essa daqui O pincel Tá vendo a parte do chanfrado dele? Essa daqui, ó Deixa eu ver se vocês vão conseguir entender o que eu tô falando Tá vendo? Essa parte aqui, ó Dele Eu vou pegar ela Vou passar na sombra Assim, ó E vou seguir o modelinho da minha sombrancelha Todo em volta Como se eu estivesse fazendo lápis, ó E vai esfumando Tu não põe muito, não Porque senão vai ficar feio Tu passa, ó E vai esfumando Toda a parte de baixo Agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte de cima Mesmo esqueminha do Do coisa aqui Da sombra, ó Passa por cima E vai esfumando Todo o resto Ó Agora, que já tá bem legal A gente vai usar ele deitadinho Essa parte deitadinha aqui, tá vendo? A gente vai usar nessa parte deitadinha aqui, ó Não vai mais usar essa pontinha A gente vai usar essa parte aqui Ela deitadinha assim A gente vai fazer Essa parte aqui Do meio, tá vendo? Do início Usando a parte do meio do pincel E assim vai Colocando tudinho Bem lindo Ó Tu vai Completando a sombra Então, galera Olha como é que fica legal Tá vendo? Só com a sombra Não precisa de mais nada Claro, depois se você quiser Você pode pegar um iluminador Ou até uma sombra branca Clarinha Também Opaca, né? E passar aqui, ó Tá vendo? Pra dar uma iluminada E realçar A sobrancelha Eu não vou fazer isso Porque Eu vou ali no mercado E eu vou ficar muito russa Pra sair assim cedo Aí eu não vou fazer Vou deixar mais simplesinha Vamos fazer a outra agora O mesmo esquema Agora eu vou começar daqui, ó A gente já tá craque Ó Com a parte deitadinha Esfuma até lá Agora com o chanfrado mesmo A gente faz O contorno de baixo No início vai esfumando pro final Pra não ficar pesado, gente Ó, muito fácil, né? Agora a mesma coisa em cima Aí agora é só Tu ir acertando mais Como é que tu quer? Passar mais um pouquinho aqui Dar uma limpadinha ali E É isso aí, ó Calma que ficou linda A sobrancelha Deixa eu ver se dá pra Melhorar a imagem pra vocês A minha imagem tá muito ruim, né, gente? Mas eu sei que Deus vai me ajudar E eu vou melhorar Pra ensinar com muito mais Perfeição pra vocês Porque é ruim, né, ver assim na Quando a imagem não tá tão boa Mas, ó Dá pra vocês verem direitinho Mas, ó Dá pra vocês perceberem, né Como que ficou legal Então é isso aí, galera Se vocês gostaram dessa dica De como que eu preencho a minha sobrancelha Não esquece de clicar em gostei De compartilhar com geral Pra tuas amigas e tuas inimigas Também ficar tudo muito bonita E é isso aí, galera Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau